Oi gente, mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é urgente. Isso vai acontecer na sua vida em até três dias. Quero que você mentalize tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você acredita que você mereça. E vamos ver agora o que as cartas vão te dizer que vai acontecer em três dias na sua vida. Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade. E lembrando também que antes de eu começar a gravar o vídeo, já está tudo preparado. Por isso que eu não fico horas embaralhando as cartas aqui, tá bom? Quero lembrar vocês também da minha promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O meu WhatsApp é o mais conhecido do YouTube, é o único canal que te responde no mesmo dia de 9h às 17h, de segunda a sábado, tá bom? Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Isso que eu vou falar nesse vídeo vai acontecer em até três dias na sua vida, tá? Então traz pra cá a sua energia, mentaliza tudo aquilo que você quer. Bom, opção 1 é o cristal dourado, opção 2 é o cristal da cor verde. Faça a sua escolha. Vou começar aqui pra você que escolheu o cristal da cor dourada. Em até três dias isso vai estar acontecendo na sua vida. Traz pra cá a sua energia. Quem tá gostando do canal, coloque nos comentários a sua cidade, seu estado e o país que você tá vendo nesse vídeo. Energia da mesa é a da manhã sã. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativa a energia da manhã sã na sua vida. Bom, pra você que escolheu o cristal dourado, o que vai acontecer na sua vida em até três dias? Começamos aqui com a dama de copas. A dama de copas fala, tá? Que você vai tomar iniciativa de uma situação em até três dias que vai te trazer algum tipo de realização. Vai te trazer algum tipo de vitória, algum tipo de realização, tá? Algo que você quer muito. Você vai começar a construir essa energia em até três dias. Ou você vai ter a resposta. Aqui é falado, tá? Pra algumas pessoas que querem amor, em até três dias tu vai ter uma grande surpresa de iniciar o relacionamento ou de uma pessoa que você gosta do passado te procurando. Em até três dias. Aqui fala que a justiça vai estar ao seu lado na sua área amorosa, pode ser na sua área financeira, cada caso é um caso. Fato é que em até três dias haverá uma movimentação de algo que você quer muito. O quatro de espadas fala pra gente que mudanças vão estar acontecendo na sua vida. Mudanças boas, tá? Você que está sofrendo por alguma situação ou que sofreu por alguma situação, nesses próximos três dias você vai ver uma energia de mudança chegando aonde você sai de uma energia negativa para um equilíbrio. Você vai se sentir mais empoderada, mais empoderado. E eu vejo que ao invés de você brigar, discutir ou ficar desanimado ou desanimada, sua energia vai estar se modificando, você vai estar mais atrativa, mais atrativo, e os seus planos vão começar a dar certo. Tudo isso se inicia em até três dias na sua vida. Você vai notar, sim, uma energia diferente. Uma energia de equilíbrio, uma energia de mais compreensão das coisas. Aonde você vai começar a ter vitórias parciais na sua vida. Vitória parcial. O que é vitória parcial? É uma meia vitória. É o início das vitórias que você vai conquistar. Aqui só fala para você evitar de contar a sua vida para os outros, evitar de falar tudo o que você vai fazer para os outros. Ou seja, você tem que começar a fazer as coisas sem ficar falando muito da sua vida. Aí você vai começar a colher os frutos. Muita gente aqui erra ou demora a acontecer as coisas na vida porque você fala demais da sua vida. Então aprenda. Boquinha calada e seus planos vão começar a dar certo. Mas eu vejo sim, tá? Em três dias você tendo realmente planos que você vinha tendo sendo concretizado. Cinco de espadas é uma carta que fala para a gente que você é uma pessoa que parece que está escolhendo uma direção ou já escolheu essa direção a ser seguida. E essa direção que você está escolhendo ou vai escolher vai te trazer aí movimentações favoráveis. Vai te trazer momentos bons. Eu vejo que mesmo com medo você está escolhendo uma direção e vai ser muito bom, tá? Tem gente aqui que está escolhendo uma direção nova para trabalhar, uma nova profissão ou uma mudança de país, de estados ou uma mudança na área amorosa ou na área financeira. Seja qual for a mudança que você está escolhendo para a sua vida vai ser beneficiada ou beneficiado. Faça essa mudança que vai valer muito a pena. E nesses próximos três dias a sua energia vai estar realmente uma energia muito, muito boa para você dar planos, dar início aos seus planos para você obter resultados. Oito de ouros. Oito de ouros fala para a gente que você está com uma energia de recomeço. Recomeço de relacionamento, recomeço de trabalho, recomeço de alegria, recomeço de felicidade. Fato é que é uma energia de recomeço que vai trazer para você momentos de colheita, momentos de estabilidade, seja no amor ou no financeiro. é os seus planos dando certo, é você se dedicando a alguma coisa que vai sim te trazer benefício. A espiritualidade está dizendo que chegou a hora realmente para você fazer a diferença na sua vida. E vem surpresas boas, surpresas maravilhosas de equilíbrio, de estabilidade. Amorosas, financeiras, na saúde. É uma nova época na sua vida que vai trazer novidades, tá? O Seis de Copas é uma carta que fala para a gente que você que está vendo esse vídeo é uma pessoa que está perto de ter felicidades, notícias de alguém que você quer muito do seu passado, notícias de uma pessoa que você está gostando. Fato é que para quem quer reconciliação, é reconciliação que vai acontecer. Para quem quer um novo amor, é um novo amor que vai acontecer. a que fala sinceramente que a felicidade está batendo na sua porta nos próximos dias. Que você vai sim vivenciar aquilo que você tanto quer, que você tanto busca. O Seis de Paus é um oráculo maravilhoso. É uma carta que fala o quê? As coisas estão no caminho certo. Seus desejos vão dar certo. Sucesso chegando. Conquistas. O que é conquistas? Conquistas de amor, conquistas de propósito, de dinheiro, de felicidade. de saúde. É uma carta realmente de abertura de caminho. Onde fala que você vai ter triunfos, vitórias, notícias favoráveis, amor retribuído, reconhecimento familiar. É para você que está sem falar com a sua família, ou a família acha que você é uma pessoa fracassada. Aqui fala de uma estabilidade familiar, um reconhecimento, uma harmonia. vitória e vitórias depois de muita luta. Por quê? Porque pessoas que escolheram o cristal dourado são pessoas que já lutaram muito, já se fizeram, já se permitiram vivenciar histórias ruins, já estão aí já há um tempinho tentando aquilo que tanto deseja. Só que agora, a mãe e a sã fala que chegou o seu momento. E esses próximos três dias, você vai se ver com uma energia maravilhosa de sucesso, de estabilidade. Você vai ressurgir como uma fênix. Vai ressurgir das cinzas, tá? E eu falo para você, vem boas notícias, vem felicidade, vem estabilidade, vem momentos maravilhosos na sua vida. Ainda bem que você não desistiu, né? Graças a Deus você não desistiu e por isso você está pronto ou pronta para conquistas, tá? Então se eu fosse você, eu nem pensaria duas vezes. Colocaria três vezes o número sete, colocaria gratidão nos comentários. Agradece a mãe e a sã, que a mãe e a sã é um orixá que no estalar de dedo ela muda tudo. Você soube esperar, Deus está te abençoando, você vai sim atingir seus objetivos. Entenda, só você pode fechar seus caminhos, ninguém mais. Parabéns para você do cristal da cor dourada. Vamos agora para o cristal da cor verde. Próximos três dias na sua vida, tudo que eu falar vai estar acontecendo na sua vida. Se você acredita, coloque gratidão nos comentários, coloque três vezes o número sete, coloque a energia da mãe ançã na sua vida. Eu sou o cigano Igor e trago para você essa mensagem do universo. Se você acredita, coloque nos comentários aí. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que precisa. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, que você vai estar ajudando o canal. É uma troca, né? E se você quiser uma energia, uma consulta só com a sua energia, o WhatsApp é o 2198-655-6776. Estamos em promoção de consultas completas. Estamos também com a promoção de cinco perguntas. O WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que vai te responder no mesmo dia. Não tem outro, tá, gente? De nove horas às dezessete horas, de segunda a sábado. Em três dias você vai estar tendo uma grande surpresa do universo. Essa mensagem é para você. A energia da Mãe Açã. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Açã na sua vida. Para você que escolheu o cristal da cor verde, Rei de Paus. Sensacional, gente. Rei de Paus fala que até em três dias seus desejos se tornando realidade. Você teve força, coragem, justiça sendo feita através da espiritualidade da Mãe Açã, que é uma orixá da justiça também. Aqui fala de uma construção familiar, tá, um novo amor, um novo relacionamento, uma nova energia na sua vida. Fala também de objetivos alcançados na área material, na área da saúde. Fala que você que é homem vai encontrar uma grande mulher, você que é mulher vai encontrar um grande homem. fato é que é um momento de conquistas na sua vida. Você está com uma energia de conquista, energia de relacionamento forte, tá? Então, boas fases acontecendo na sua vida amorosa, movimentação bem favorável para você iniciar um relacionamento ou reiniciar. Você vai ter um papel importante daqui para frente na sua vida. Você vai iniciar ou iniciar algo que vai te deixar muito feliz, tá? Tem gente aqui que vai iniciar relacionamento, como eu acabei de falar. Relacionamento honesto, com clariza, com ambição, com vitórias e realmente com conversas francas, um relacionamento bastante verdadeiro. Outras pessoas aqui vão iniciar algum tipo de parceria, tá? Parceria essa, financeira, ou seja, é uma sociedade para algumas pessoas. Outras pessoas iniciando um trabalho, trabalho, trabalho esse que vai sim ser necessário você ter honestidade, você ter aquela vontade e você vai conseguir sim se estabelecer. Para quem fez concurso público, vejo você sendo chamado nos próximos três dias, há três semanas, tá? Algum tipo de notícia chegando em relação a essa prova que você fez, o resultado que você vai ter. quem está esperando alguma coisa da justiça, vem em respostas, tá? O oito de espadas é uma carta que fala para a gente que você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu essa opção, será surpreendida ou surpreendido de uma forma maravilhosa. Não tenha medo, não fique realmente se bloqueando, trazendo maus pensamentos. Se você tem o trabalho de pensar negativo e se você pode pensar positivo, o pensamento é um só. Então é melhor você ter o trabalho de pensar positivo do que negativo. Só isso que pode atrapalhar as suas conquistas que estão nos seus caminhos. Se você realmente passar para um momento de reflexão e acreditar que vale a pena ser positivo, vale a pena ter esperança, nada vai te segurar. Por quê? O universo, através da manhã sã, está abrindo seus caminhos para realizações materiais e financeiras. Porém, aqui tem um alerta para você controlar os seus pensamentos, para que você possa, sim, sair de uma situação difícil e viver uma boa situação. Aí, sim, seu sofrimento vai acabar. Por quê? Você é uma pessoa que está vendo esse vídeo, você que escolheu a opção verde, você tem mania de tomar atitudes às cegas, sem ter certeza das coisas. E isso que te traz problema. Isso que faz com que você fique estagnado ou estagnado. Então, antes de tomar uma atitude, tirar satisfação ou dar um passo, tenha certeza. Aí, você vai ter uma boa colheita. Por quê? O 3 de ouros fala para a gente, preste atenção, sucessos iniciais. O que seria isso? Você iniciando coisas com sucesso. Coisas são essas. Relacionamentos, trabalho, saúde, planejamento, sucessos iniciais. Quer coisa melhor que isso? 3 de ouros fala de estabilidade e superação. Para você que está tentando fazer uma coisa dar certo e parece que não vai, muita luta, muita barreira, vai dar certo. Você vai ter sucesso e estabilidade. superação, transformação, as coisas florescendo. O que mais você quer? Você está perto de conquistar as suas coisas. Então, não tenha dúvida, tá? Você vai conseguir tudo aquilo que você quer. Então, a espiritualidade está falando para você. Chegou o seu momento. O 3 de ouros é sensacional, gente. Fala que você vai retomar aquelas alegrias que você tinha. Fala de alguém te ajudando, espiritualidade, alguma pessoa a resolver algum tipo de problema que você está. Fala de superação. Gente, já deu certo. É o seu momento. Você vai conseguir seus objetivos. Basta você querer. A espiritualidade está te trazendo isso. 3 de espadas. Não tenha medo. Entenda. Faça a escolha e vai. Que vai dar certo. Não fica na dúvida. Ai, será que vai? Ai, será que se eu fizer? O será não pode existir na sua vida. Quanto mais será, quanto mais talvez, você não vai conseguir nada. É ou não é? Papum. Bote objetivo na tua cabeça. Seja positiva ou positiva. Faça a sua parte, porque seus caminhos estão abertos. E agora, a tendência é você conseguir tudo aquilo que você quer. Então, preste atenção. A espiritualidade está falando com você. Você vai atingir os seus objetivos. Pouco tempo, você vai ter tudo aquilo que você quer. Três dias começa uma grande mudança na sua vida. Nove de Copas fala o quê? Encontre íntimos com alguém que você quer. Sonhos se realizando. Amorosos, financeiros. Satisfação. Vontade de viver. Celebrações. Desejo realizado. Felicidade e harmonia. Plenitude, gente. Está chegando o momento na sua vida que você vai rir de tudo aquilo que você passou. Por quê? Você vai atingir um patamar que você não vai ter ideia. Sua vida vai mudar muito de uma hora para a outra. Tem gente aqui que está esperando uma resposta já faz um tempo. Essa resposta vai sair agora. Se você acredita no que eu estou dizendo, coloque gratidão nos comentários. Muda a sua energia. Eu tenho certeza que amanhã sã vai te trazer felicidade. Vem o momento de você conquistar aquilo que você queria. Eu vejo aqui seus caminhos se abrindo. Você que está com um probleminha de saúde, preste atenção. Vem melhoras. Seus caminhos estão abertos para melhorar. Bota na tua mente. Eu estou curada. Eu estou curado. E faça o que os médicos estão pedindo. Garanto para você que você vai sair dessa situação. Você que está pensando em besteira. Ah, nada dá certo. Minha vida não vai para frente. Esquece esse pensamento. É esse pensamento que faz com que você retroceda. Pessoas que estão nesse canal, pessoas que me seguem, são pessoas que estão conquistando seus objetivos há mais de 20 anos. Seja você mais uma pessoa, muda a sua mente, você pode tudo aquilo que você quer. Eu não estou aqui para falar palavras bonitinhas, não. Quando é negativo, eu falo o que é negativo. Mas seus caminhos estão abertos. Só depende de você que está vendo esse vídeo para ter a grande mudança. Eu sou o Cigano Igor. Eu agradeço a você por mais esse vídeo. Que você possa ter entendido essa mensagem. Que amanhã sã realmente traga bênçãos, prosperidade para os seus caminhos o mais rápido possível. Eu acredito em você. Você. Você acredita em você? Fica a dica. Até mais. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.